André, bom dia pra você, bom dia a todos. Vamos falar então do metrô. As estações Santos Imigrantes e Alto do Ipiranga, da linha 2 Verde, foram abertas por volta das 7h22 da manhã, desta sexta-feira, dia 14 de junho. Neste momento, a linha 2 Verde opera das estações clínicas até Alto do Ipiranga, em ambos os sentidos. A linha 1 Azul, André, opera da estação Ana Rosa até a Luz e a 3 Vermelha da Marechal Teodoro até Tatuavé. As estações da linha 15 Prata do Monofrilho estão fechadas e não há previsão de normalização da circulação. Já o freio da linha 4 Amarela e 5 Milás operam normalmente desde as 4h40, uma vez que são administradas por empresas privadas André Azeredo. Obrigado, Marcos Leandro. 15 para as 8, 15 para as 8 da manhã, você está comigo e com a Salsa Lima, no SP Noir, nessa cobertura especial, 7 repórteres, nosso helicóptero, para não escapar nada, para você não ter ainda mais prejuízo ou dor de cabeça. Vamos tentar amenizar o possível. Vamos voltar para a Zona Leste e Itaquera, terminar Itaquera com a Marcela Varasquim. E aí, está tudo funcionando na CP Tempo, pelo menos aí? Está todo mundo conseguindo entrar no trem? André, aqui na estação Corinthians Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, o metrô ainda não está funcionando. Deixa eu mostrar para você aqui, a placa, né, dizendo que a estação está fechada, por enquanto, sem previsão de abrir. Tem pessoas que estão até aqui sentadas, né, esperando o metrô abrir. Deixa eu falar com você, você está sentado aí, você vai para o trabalho agora? Pode fazer fazer. Tem trabalhadores aqui, tem mais profissionais, tem mais funcionários. Deixa eu falar com você, você está sentado, deixa eu colocar aqui. Obrigado.